Imagina a seguinte situação, você cria uma marca de relógios. Só que nos dias de hoje, com centenas, talvez milhares de marcas de relógios, é cada vez mais difícil de você criar uma identidade para essa marca. Criar uma identidade é o sonho de qualquer empresa, qualquer nome, porque você começa a associar um determinado esporte, uma determinada atividade àquela marca. No campo da relogioaria a gente tem muitos exemplos, como, por exemplo, a Rolex com os relógios de mergulho, a gente tem a Breitling com os relógios ligados à área de aviação e por aí vai. E hoje em dia, como eu disse, é cada vez mais difícil de você conseguir criar uma identidade porque o mercado já está bem saturado de opções ligadas a várias marcas. No vídeo de hoje você vai conhecer uma empresa que começou há pouco tempo e já tem essa identidade, não só tem a identidade, como também vem se estabelecendo de uma maneira bem legal através dessa identidade. Estou falando dos relógios da marca William Wood. É uma marca britânica. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um relógio londrino aqui no GMT-3 que começou uma história muito legal que você confere agora no vídeo. Saudações e complicações. Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje aqui no GMT-3 a gente tem um review de um relógio muito legal que tem uma imagem muito ligada ao corpo de bombeiros. Estou falando da William Wood. No vídeo de hoje nós temos um relógio londrino aqui no GMT-3 de uma marca que tem a sua imagem totalmente associada ao corpo de bombeiros. Afinal de contas o seu próprio nome, William Wood, refere-se ao avô do fundador da marca, um menino aí de 28 anos, o Johnny Garrett. Ele e o seu avô era bombeiro. E o Johnny, ao criar uma marca de relógios, resolveu homenagear o seu avô, que inclusive tem citações de mérito por heroísmo. Então foi a ideia que o Johnny teve de transformar a sua ideia, o seu projeto de relógios, utilizando aí, homenageando o corpo de bombeiros. Fala sério, quem nunca desejou ser um bombeiro? Eu acho que foi o meu primeiro sonho de criança, foi pertencer ao corpo de bombeiros. Eu lembro que quando eu era bem criancinha, pesquisando para esse vídeo, me remeteu a algo que foi bem marcante para mim. Quando eu era bem criança, pegou um prédio no Rio de Janeiro, pegou fogo, Andorinha. Quem já tem aí alguns carnavais como eu, alguns verões aí, vai lembrar do incêndio lá do Andorinha. E eu me lembro que eu assistia na TV com o meu avô. E aí, quando apareceram os bombeiros, eu perguntei para o meu avô, avô, quem são esses caras? E o meu avô falou, esses são os bombeiros que salvam as vidas das pessoas. Exatamente dessa forma que o meu avô falou. E aquilo me marcou de uma forma muito legal, porque foi a primeira vez na minha vida que eu entendi que pessoas saíam de suas casas para salvar desconhecidos. Essa é, acredito eu, a essência de qualquer membro do corpo de bombeiros, realmente dar a sua vida como muitos deram, suas vidas para que pudessem salvar desconhecidos. Isso me marcou muito, isso ficou guardado dentro de mim. E nasceu naquele momento o sonho de ser bombeiro também. Afinal de contas, quem não gostaria de ter um emprego com uma missão tão altruísta? Então, foi o meu primeiro sonho tornar-me um bombeiro. Quis o destino que isso não acontecesse, mas o sonho permaneceu, e o reconhecimento a esses profissionais perdura até hoje. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer, então, um relógio que homenageia o corpo de bombeiros. Inclusive, esse relógio faz várias referências ao corpo de bombeiros. Claro, focado no corpo de bombeiros londrino, lá cada brigada tem algumas cores, então eles usam essas cores nos relógios. Alguns detalhes estéticos aqui, como a pulseira, e a gente já vai conhecer as pulseiras desse relógio. Tem um toque muito legal. E eu já estou falando demais. Vamos aqui para a mesa conferir o Valiant, o valente da William Wood. E antes, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Seja muito bem-vindo aí ao GMT-3. E no vídeo de hoje, agora sim, a gente vai conhecer o valente da William Wood. Bora aqui para a mesa. Esse review, ele não pode começar sem antes a gente conferir como que esse relógio foi entregue. Com uma apresentação impecável, na verdade, para essa faixa de preço. Eu não me lembro de um relógio ter vindo aí numa embalagem tão legal. O William Wood, desse review, ele vem apresentado em uma caixa opcional para três relógios em couro. E contando com duas opções de pulseiras. Cada uma com uma história muito legal. Só que antes da gente conhecer a história dessas pulseiras, a gente vai conferir um pouquinho a proposta do relógio. Aqui nós temos o que seria a versão de mergulho dos relógios da William Wood. Batizada The Valiant, ou Valente, ela é apresentada em seis cores. As cores dos relógios fazem referência às cores ligadas ao combate ao fogo, como o vermelho das chamas ou o azul da água. Ou ainda, cores de unidades de combate ao incêndio no Reino Unido. Hoje nós iremos conhecer a versão azul da marca e nós vamos começar pelas dimensões desse modelo. E o que temos aqui é um relógio de mergulho com 41 milímetros de largura, 47 milímetros na distância entre os pinos e 14,6 de altura. A pulseira mede 20 milímetros de largura e nessa pulseira aqui em borracha, ele possui 26 centímetros de comprimento. Um dos detalhes mais fascinantes desse relógio são as pulseiras. Elas são confeccionadas com partes de mangueiras que foram utilizadas no combate real a incêndios em Londres e em outras unidades de combate espalhadas ali pela Grã-Bretanha. Nós temos aqui um brilhante tom vermelho e se nós aproximarmos ali um pouquinho mais a imagem, a gente vai ver as marcas de utilização dessas mangueiras. É simplesmente sensacional. Você pode escolher a cor da pulseira no ato da compra. Existem as opções em vermelho, em amarelo, em azul e verde. A verde é de uma unidade militar de combate a incêndios. Uma outra opção é essa que você confere agora. Ela utiliza partes de uma jaqueta utilizada no combate a incêndios. E essas referências, elas não se limitam apenas às pulseiras ali, como a gente vai conferir mais adiante. Olhando para o relógio, nós temos aqui uma caixa feita com uma abundância em aço inox. É uma caixa que realmente você sente o peso do relógio. É acima da média para o tamanho dele. Todo acabamento do relógio é acetinado e não há polimento na caixa. Com a inspiração de uma ferramenta de combate a incêndio, nós temos aqui uma coroa protegida por guarda. Ela é rosqueável e, se você notar bem, ela tem um comprimento razoavelmente maior do que o que nós estamos habituados a ver. Com certeza, para facilitar o seu acionamento com luvas. Um detalhe muito interessante da coroa é que ela possui um detalhe feito em latão. E esse latão veio de um capacete de combate a incêndio dos anos 20. Os caras pegaram o capacete, derreteram e fizeram aí esses inserts nas linhas do relógio. Nessa linha valente, a gente tem esse insert aqui na coroa. Muito legal. E as surpresas desse bombeiro não terminam por aí, não. Ao olharmos para o case back, nós vamos perceber que ele é transparente, o que deixa ali o calibre NH35A à mostra. Embora nós tenhamos aqui o rotor decorado com o capacete e o nome William Wood, nós não temos aqui uma preocupação muito grande com a estética, não. Se você desejar esse relógio com um movimento suíço, você pode optar por um Selita SW200 por 500 libras a mais. Mas, na minha opinião, você vai de seico que você está muito bem com esse modelo aqui. Algumas informações ainda na tampa, como a numeração da série. Nós temos aqui o número 195 de 250 unidades. O uso do aço 316 e a resistência a 100 metros de profundidade. Agora a gente vai observar os detalhes do mostrador do relógio. Nós temos aqui um bezel unidirecional de 120 cliques. Ele tem um insert em alumínio na cor azul. Ele é bem preciso e ele tem um grip bem legal. E também ali o lume no pipe do bezel. O lume desse relógio é muito legal. Ele tem uma ampla aplicação de lume, super lume nova e realmente tem uma duração muito boa. O cristal desse relógio é em safira. E essa safira é diferente de todas as safiras que eu vi até então. Ela tem uma angulação bem alta. Você nota ali essa curva bem alta da safira do relógio. Lembra bastante os acrílicos dos relógios antigos. Eu achei um toque estético, meio nostálgico, bem legal. Olhando para o mostrador, nós temos aqui um tom azul escuro. Esse azul é totalmente fosco. O que facilita, é claro, a visualização das informações. Os índices do relógio, eles ficam numa camada inferior. Ou seja, nós temos aqui o famoso mostrador do tipo sanduíche. E o detalhe estético, né, ligado ao combate ao incêndio, fica a cargo ali dos índices duplos na posição das 12 horas, fazendo ali uma alusão ao uniforme dos brigadistas. Outra alusão também é esse quadriculado que você tem ali nas bordas do mostrador. Nos ponteiros, nós temos o formato espada, nas horas e minutos. E no ponteiro de segundos, que é no formato lollipop, nós temos ali uma referência aos sinos, que eram tocados nas emergências, ali no contrapeso do ponteiro de segundo. Mais uma alusão bem bacana aí nesse William Wood. Um relógio que respira ali o combate ao fogo. Ele é uma homenagem não só ao avô, né, do Johnny, mas também a todos que dedicam ali a sua vida ao socorro, ao próximo. Além de toda essa vocação, é claro, um relógio muito confortável, com um visual bem diferente do que a gente está habituado a ver. Os toques ali da pulseira dando um visual muito legal, uma história muito legal. Com certeza, um relógio com uma apresentação também muito legal. Esse William Wood, Valant, me surpreendeu positivamente. achei essas alusões ao combate ao incêndio muito legais. O detalhe da pulseira simplesmente sensacional. Esse foi o William Wood Valant que você conferiu aqui no GMT-3. E aí, meus queridos amigos, o que vocês acharam deste Valant, este valente? Muito legal esse relógio, né? A proposta, o que você achou da proposta da William Wood? Muito bacana, né? Sensacional, sensacional. Tem o lado social também, que a William Wood apoia vários eventos de caridade ligado ali a profissionais que atuam nessa área. Os caras já doaram mais de 75 mil libras. Cada relógio vendido, uma parte, é doada para essas entidades de combate ao incêndio. Os caras doaram uma moto também, ajudaram a produzir uma moto e doaram uma moto aí muito bacana, essa motoca que você está conferindo aí. Então, existe um lado social muito bacana que eu acredito que isso está ajudando bastante a William Wood a afirmar aí a sua imagem. Como eu disse, um relógio começou, a marca começou em 2016 e eles têm aí se destacado nesse meio. Quero saber o que você achou desse relógio. Eu achei ele demais com essa pulseira, a outra amarela também, a pulseira em tecido. Qual foi a pulseira que você achou mais legal? As cores, né, que remetem ao combate ao incêndio, né? O vermelho, o azul da água, muito legal, cara. Eu achei muito bacana esse William Wood, esse londrino que a gente teve aqui no GMT-3. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Quero dedicar esse vídeo a todos os profissionais que atuam direta e indiretamente no combate aos incêndios, todos os profissionais ligados aí à área de emergência. Vocês têm aí o meu abraço, o meu reconhecimento, o meu carinho, um beijo no coração de vocês. Vocês são heróis e eu aplaudo de pé tudo o que vocês fazem, fizeram e farão por nós, pela nossa segurança. Esse vídeo é dedicado a cada um de vocês. Sinta-se representado nesse relógio aqui e vocês são muito especiais. Preço desse relógio, esse carinha aqui, nessa configuração, ele custa 795 libras, o que em dólares dá aí em torno de 950 dólares com o Seiko NH35. Se você quiser um upgrade, você pode utilizar o Selita SW200, mas aí o preço dele já sobe para 1.200 libras em torno de 1.500 dólares. É o valor que você encontra esse carinha. Eles têm um relógio com um cronógrafo mecânico lindo demais. espero que possa ser o próximo William Mood aqui no canal, mas é um relógio que eu achei muito legal. Levando em consideração o preço do relógio, a gente vê que é um relógio que tem um certo investimento, mas você também tem aqui toda essa preocupação com qualidade, um relógio muito bem acabado e, é claro, com uma história muito legal. Além do que, o fato de eu ter mencionado anteriormente que parte do valor é doado para entidades que prestam caridade ligadas ao corpo de bombeiros. Sensacional. Sensacional esse relógio. Para fazer esse vídeo eu estou utilizando o meu Seiko Pog, que eu ainda não falei dele, mas em breve no canal, nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho mais da história desse relógio que também só love. Valeu, galera, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.